Humberto Gessinger, terceira participação na jornada de literatura, compondo também o tema, junto com o professor Paulo Becker, pela segunda vez, e lançando o novo livro, Seis Segundos de Atenção. Tu acha que tem uma comunicação direta e múltipla que tem a ver com a jornada? Eu acho que sim. A primeira vez eu fiz uma percepção super curta numa mesa, num debate com o professor Fischer, depois me convidaram para fazer a música tema, uma coisa para a qual eu não estou muito acostumado, escrever uma música tão específica para um evento. E sempre fico com medo de fazer muito parecido com um hino ou com um jingle, nada contra hinos e jingles, mas eu acho que não é o que eu saiba fazer melhor. Mas as duas experiências foram muito legais, acho que as músicas ficaram bacanas, ficaram canções mesmo. E é legal saber que hoje já tinha pessoas me falando da versão passada, que às vezes já faz parte da memória afetiva deles, isso é genial. E a jornada em si é um evento muito bonito e admirava a maneira como ela é erguida. A jornadinha também que trata das crianças é fascinante, eu toco todos os dias o hino para eles, eu me sinto muito bem. E de certa forma estou fazendo as pazes com esse período de colégio, que eu nunca gostei muito da minha vida, essa coisa de escola, assim, não tem muito boas lembranças, né? Mas eu estou até resgatando isso da minha vida. O novo livro, ele segue um pouco a linha dos anteriores, um tom de crônica, com textos que foram publicados anteriormente na internet? O Seis Segundos de Atenção é o meu terceiro livro de crônicas, os outros dois foram, um era um livro infantil falando da minha paixão sobre o Grêmio, fazia parte de uma coleção que abordava os grandes times de futebol brasileiro, e depois lancei o Pra Ser Sincero, que foi uma biografia musical, podemos dizer. E esses três últimos de crônicas que, nos Seis Segundos de Atenção, tiveram uma primeira versão no blog, mas no blog, no meu blog, é como se eu estivesse falando alto, pensando em público. Depois, claro, rola uma edição, aí entra a literatura propriamente dita, na coisa de refinar o texto e o Seis Segundos de Atenção é fruto disso. Depois de dez anos sem lançar um disco, ao menos com Engenheiros do Havaí, vai sair um disco solo, a gente pode esperar que é um disco diferente por ser solo? O ambiente é completamente diferente. Quando eu estava começando a escrever as canções, eu não tinha muito bem ideia de como eu lançaria elas, Serinha Engenheiros do Havaí, Pocah Vogal, não passava pela minha cabeça a fazer solo a princípio. Mas no decorrer do processo, eu fui vendo que as músicas pediam vários ambientes, convidei muitos artistas que eu gosto muito, que eu admiro, para participar do disco, do Sul, e aí, por não ter gravado com uma banda fixa, eu resolvi lançar como disco solo. Porém, o que me parece, é solo, mas é o disco quando tem o maior número de participações. Tem Luiz Carlos Borges, Nico Nicolaevski, Bebeto Alves, Frank Solari. Duas formações dos Engenheiros estão no disco, o pessoal que tocou comigo de 96 a 2000 e o pessoal que tocou comigo de 2001 a 2008. Então, é um disco cheio de... é tudo menos solitário, né? Se chama Insular por conta disso. Acho que todo artista cria um mundo próprio, como se fosse uma ilha, mas o barato é quando essas ilhas se conectam, né? Então, eu disco é uma tentativa de conectar essas ilhas que eu vejo. E, sem querer, eu acho que eu tracei um painel do que, pelo menos para mim, é mais significativo na música gaúcha, assim, em várias vertentes, desde a coisa mais regional até a coisa mais rock'n'roll, cosmopolita, assim. Não é uma coisa que eu tenha buscado, mas depois que for pronto, eu me dei conta que, pelo menos para mim, eu fiz essa reunião, assim, porque eu acho que seja legal. E, traduzindo um pouco em palavras, o que seria um pouco desse gauchismo que te agrada? Olha, assim, da coisa mais regional tem o Borges, o Borges é um mestre, né, do acordeon, da composição e do canto. Aí já tem a coisa... Do outro lado tem o Frank Solari, que é um lance rock'n'roll, né? Assim, que fica acima da geografia, né? E não que isso seja melhor ou pior do que o jornalismo, mas é outro som. E no meio tem o Bebeto Alves, que é de uma geração genial, assim, da MPG, que tentou juntar a música, o pop mundial com a música regional. E tem o Nico, né, que é uma coisa bem porto-alegrense, né? Então, acho que tem um espectro bem amplo, assim, do que eu curto. Além de, claro, além não, começando pelo fato de que são músicas sensacionais. Maravilha, só uma última questão. O show de lançamento e shows de turnê desse disco vão ter essas participações? Como que esse espírito do disco vai estar no palco? Infelizmente, não vai dar pra viajar com todo mundo, pra todos os lugares. Porto Alegre, a gente vai se reunir. E eu já tô na estrada com um trio que foi a minha volta. Esse disco também marca a minha volta ao baixo e ao power trio. Porque nos últimos quatro anos eu tava na estrada com o Duca, no Poco Vogal, que era um projeto acústico, né? E na estrada eu tô com um trio com o Rafael Bison na bateria. Tenho feito shows com o Estevam Tavares na guitarra. Alguns shows com o Luciano Grande, outros com o Fernando Aranha, que foram meus colegas nos engenheiros na guitarra também. Essa vibe que eu tô agora é o barato que eu tô curtindo. Quer dizer, essas conexões com vários músicos. Eu tô adorando mudar a banda, assim. Por isso lancei como solo e não como Engenheiros Havaí. Maravilha. Obrigado, Gerson, pela entrevista à TVR. Valeu. Eu que agradeço.